Olá, pessoal. Foi apresentado hoje o relatório na Comissão de Constituição e Justiça da Reforma Administrativa. Não mudou praticamente nada, a não ser não permitir que o Bolsonaro extinga fundações ou autarquias. Agora, nós estamos numa luta grande para mostrar que Paulo Guedes é o mentiroso, quanto mais que quer colocar uma granada no bolso dos trabalhadores e servidores públicos e chamá-los de parasitas. Eles querem acabar com o regime jurídico único de contratação, a estabilidade no emprego, o concurso público que impede o coronelismo, a nomeação de apaniguados e assim por diante. Mais do que isso, eles querem colocar novos princípios na administração pública, que não são a eficiência, que não são a moralidade, a eficácia, a impessoalidade. Agora é a imparcialidade, ou seja, você não pode falar mal do governo Bolsonaro. Então, você é escravo desse governo, genocida. Mais do que isso, a subsidiaridade, que é o Estado só vai atuar onde o mercado não atua. Então, eles estão acabando com uma bateria de direitos do servidor público, que mantém o serviço público, que está arrochado desde 2016. Por exemplo, a progressão de carreira por tempo de serviço, ela está sendo eliminada nesse momento. Ou seja, nós vamos ter um arrocho permanente através da PEC do teto e do congelamento dos salários. Então, nós temos que mostrar que o serviço público, numa época de pandemia, é criminoso o que está sendo feito. Inclusive, no momento em que o SUS mostra o seu valor, que a educação pública mostra o seu valor, a pesquisa, a educação, tudo isso é jogado de lado para satisfazer o mercado financeiro. Vamos para cima deles. A resistência é grande lá na Comissão de Justiça e vai ser na Comissão Especial. Precisamos mobilizar a população para ajudar. E também todos os servidores públicos desse país. A maioria não ganha nem três salários mínimos. Nós sabemos. Não a reforma administrativa. Não a reforma administrativa.